Ô professor, essa foi pra cartão. GOOOOOOOL! Passou pela barreira, passou pelo goleirão e morreu lá dentro. E a sorte ajudou, Caioba. Poderia ter pegado na trava e saído. Ele levou sorte sim, Thiago, mas também teve méritos. Bateu muito bem na bola pra tirar do goleiro. Vale a pena ver esse gol de novo por outro ângulo.